Alô amigos da rádio 100% jogos de sinuca estourada em todo o Brasil segundo vídeo da segunda série Jarbas do Sul versus Esquerdinha, mega duelo na sinuquinha lá em Guapiaçu, São Paulo Março de 2017, tá top, tá show sempre se inscrevendo aí na opção escrita em vermelha Deixando o like pra ajudar o canal E é isso aí, ajudar a sinuca, grande abraço, tamo junto Segundo vídeo vindo por aí, grande abraço, tamo juntos Alô pessoal da rádio 100% jogos de sinuca Que estouradaça em todo o Brasil, Jarbas do Sul versus Esquerdinha Mais uma série em andamento, placar 1x0 pro Jarbas 1x0 pro Jarbas em cima do Esquerdinha Do Os Esquerdinha Mais uma série que tá atrasado, batando Sw 받아 pra cá 1x0 pro Jarbas em cima do APIs Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! 5 reais na liga Sacou a bola ali do esquerdinho Que azar, todo mundo tem azar em jogo Que azar, todo mundo tem azar em jogo Que azar, todo mundo tem azar em jogo Capaz up luckajá E os jogos não param. 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 E a tacada que deu Jarbas pra cima da esquerdinha. Grande tacada. Venceu mais uma Jabas. P2 a 0 em cima da esquerdinha. E vamos aos jogos. 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 E vamos aos jogos.